Foi janeiro Pessoal, mais uma missão cumprida aqui pela Força Tarefa Pela equipe da Força Tarefa Com o sub-tendido Bulamar, que acaba guiar E o seu Constantino aqui Que teve o seu celular roubado em janeiro Por isso que eu digo Não perca as esperanças A esperança é a última que morre E o serviço sério da Polícia Militar Do Estado do Piauí É averiguar todos os celulares que é pego Em rondas ostensíveis Está aqui o BO dele É importante que vocês façam o BO Façam o BO, está aqui o seu Constantino Devolvendo, né seu Constantino Agradeço a Polícia, o trabalho da Polícia Eu realmente não tinha mais esperança De que ele pudesse ser recuperado Em função até do tempo que passou Mas fico muito agradecido A equipe que trabalhou isso de forma séria E hoje eu recebo o retorno exatamente do aparelho roubado É, muito obrigado Eu que agradeço Seu Constantino, acabaram de receber seu celular Que Deus abençoe, os trabalhos vão continuar Esse elemento aqui, ele ia entrar no 180 Mas infelizmente caiu na lagoa O importante é devolver o celular com o BO Faça o BO do celular dos senhores, ok?